Tá aí, VGV Aí, Luquinha, solta o bicho, solta o bicho Caraca, esquebradeira e tá aí, filho, esqueça tudo Eu tô de sacanagem com esse novinho E ele tá de sacanagem, mas ainda Mando o foto, mando o vídeo da maquinha Áudio falando com voz maesa Dizendo saudade de sair contigo Ô bicho bandido Bora lá no barco fazer um vapo-vapo Daquele jeitinho que tu domina sua safadinha Sua safadinha Soca, soca, bate, bate na minha raba com maldade Quero botar botadinha com uma moçona maldade Eu soco, eu soco, eu bato, eu bato É na sua raba com maldade Vai ter bota, botadinha sem dó e sem piedade Caraca, soca, bate, bate na minha raba com maldade Quero botar botadinha com uma moçona maldade Eu soco, eu soco, eu bato, eu bato É na sua raba com maldade Vai ter bota, botadinha sem dó e sem piedade Caraca, se quebra dele tá isso Esqueça tudo Eu tô de sacanagem com essa novinha E ela tá de sacanagem Mas ainda peço, falta uma da vida da marquinha Ódio falando com voz maiorza Dizendo saudade de sair contigo Com a mina bandida Bora lá no barraco fazer um vapo-vapo Daquele jeitinho que eu domino seu safadinho Seu safadinho Soca, soca, bate, bate na minha raba com maldade Quero botar botadinha com uma moçona maldade Eu soco, eu soco, eu bato, eu bato É na sua raba com maldade Vai ter bota, botadinha sem dó e sem piedade Soca, soca, bate, bate na minha raba com maldade Quero botar botadinha com uma moçona maldade Eu soco, eu soco, eu bato, eu bato É na sua raba com maldade Vai ter bota, botadinha sem dó e sem piedade Caraca, esquebradeira e Thaís, esqueça tudo Thaís, reis, bebê Aí, Luquinha, solta o vídeo, solta o vídeo Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal Para maiores informações sobre o curso de instrutores e adquirir as nossas roupas Entre em dança.com.br Então é isso aí, galera! Até o próximo vídeo! Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma, a Dança Flix Você vai dominar todas as técnicas e principais trends para perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa Acesse agora mesmo a Dança Flix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de dança, trends e muito mais Link na descrição